Música Bairros que já foram polo de investimento comercial em São José dos Campos, como Jardim Esplanada, Jardim Maringá, Vila Adiana e Vila Ema na região central da cidade, enfrentam uma redução de 47% no número de comércios abertos nos primeiros três meses deste ano em comparação com o mesmo período do ano passado. Enquanto no ano passado 68 novos empreendimentos foram criados, entre 1 de janeiro e 18 de abril, neste ano houve apenas 36 novos registros, segundo dados da JUSESP. No bairro Jardim Esplanada foram 17 novos pontos comerciais, conta 23 no mesmo período de 2012. A Vila Adiana foi a que mais sofreu com déficit de investimento, caindo de 23 para apenas 9 pontos comerciais. A Vila Ema também registrou queda significativa com 21 comércios criados nos primeiros meses de 2012, contra apenas 9 no mesmo período deste ano. E os trabalhadores na LG Eletronics de Taubaté aprovaram em assembleia realizada nesta quarta-feira do dia 17, a proposta para a PLR, participação nos lucros e resultados, para o ano de 2013. A proposta da PLR aprovada pelos trabalhadores garante a injeção de 15 milhões de reais na economia de Taubaté e região. Segundo o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté e região, Isaac do Carmo, a proposta aprovada na LG valoriza os trabalhadores e contribuintes e contribui para o aquecimento da economia. Isaac lembra que as negociações para a ampliação da linha branca na LG de Taubaté estão em andamento, assim como a discussão para investimentos na área de celulares. A LG de Taubaté tem cerca de 2.600 trabalhadores e produz celulares, notebooks, monitores e máquinas de lavar. E a fundação Volkswagen, que é responsável pelos investimentos sociais da Vox do Brasil há mais de 30 anos, prorrogou as inscrições para o sexto concurso Volkswagen na comunidade. Até 3 de maio, o concurso premiará 10 projetos sociais envolvidos por organizações não governamentais, as ONGs e sem fins lucrativos, com um total de 400 mil. As instituições vencedoras e finalistas também ganharão um concurso de gestão de projetos sociais. A novidade deste ano é que o processo de inscrição é totalmente eletrônico por meio de formulário disponível no site da fundação da Volkswagen, que é vwbr.com.br barra fundação VW. E agora vamos saber como fica o tempo na região. Nesta sexta-feira o tempo segue com sol e poucas nuvens no vale, na Serra e Bragança Paulista. No litoral o sol também aparece, porém em alguns períodos haverá aumento de nuvens. As temperaturas seguem a menas. Em Taubaté, máxima de 28 e mínima de 13 graus. Em São José dos Campos, máxima de 24 e mínima de 15 graus. Em Guaratinguetá e Aparecida, máxima de 26 e mínima de 16 graus. No litoral norte, máxima de 26 e mínima de 17 graus. E na Serra da Mantiqueira, máxima de 20 e mínima de 6 graus. Depois de passar o Reino Unido e se tornar a sexta maior economia do mundo em 2011, o Brasil voltou à sétima posição no ano passado. Apesar do crescimento de apenas 0,9% do PIB brasileiro em 2012, é o câmbio que explica a perda de posição. Isso porque o PIB do Reino Unido cresceu ainda menos 0,2%. Ou seja, a diferença veio na conversão das moedas dos países para o dólar, que se valorizou mais de 9% frente ao real no ano passado. Mas depois da queda, o FMI prevê recuperação. Este ano, o Brasil deve voltar à sexta posição entre as maiores economias globais, superando novamente o Reino Unido, ainda que por pouco. A projeção é que o PIB brasileiro fique em 2,456 trilhões de dólares, 34 bilhões de dólares a mais do que a do Reino Unido. E até 2018, último ano das projeções do fundo, o Brasil não deve voltar a perder posição entre as maiores economias. Ao contrário, deve ganhar. A previsão é que em 2016, o Brasil chegue à quinta posição no ranking dos maiores PIBs, ultrapassando a França. E a usina nuclear Angra 1, no sul do estado do Rio, está desligada desde ontem. Segundo a Eletrobras, eletronuclear houve um problema no sistema eletrônico responsável pelo controle do reator. A empresa afirmou que o reator foi desarmado automaticamente e que o incidente não ofereceu risco à segurança. Ainda não há previsão de quando a unidade voltará a funcionar. As usinas de Angra 1 e Angra 2 respondem por 3% da eletricidade produzida no Brasil. Nós vamos a um rápido intervalo, voltamos já. Fique com imagens de Jacareê. Você está assistindo o programa da RBC. 24 horas no ar. Acompanhe a nossa programação. A verdade em destaque. RBC Notícias. Giro News. RBC Revista. Momento de reflexão. A igreja mais perto de você. Mensagens para a alma. E muito mais. Acesse www.rederbc.com.br Seja um profissional de sucesso. Venha para a FAP Funvic Faculdade de Pindamonha Gaba. A primeira colocada em qualidade de ensino pelo MEC. Aulas presenciais e uma ótima estrutura física. Salas bem equipadas e materiais de ponta. Acesse www.fap.br e conheça nossos cursos nas áreas de exatas humanas e biológicas. Qualidade de ensino e alta empregabilidade. Preparando você para o mundo globalizado. FAP Funvic Faculdade de Pindamonha Gaba. Um novo conceito em educação. Formando seres humanos. O RBC Notícias tem a verdadeira informação com o noticiário da região, do Brasil e do mundo. Além das vagas de empregos, últimas notícias esportivas, a previsão do tempo e tudo mais que você precisa para ficar sempre bem informado. 24 horas por dia, aqui na sua RBC. NGVC Internacional.